E aí, mano, de boa? E aí, mano, como vocês podem ver aí no fundo desse vídeo, mano, eu estou trazendo pra vocês um jogo, mano, onde você pode dar a fuga da polícia, mano. Sim, por enquanto tem uma beta, o desenvolvedor só mandou aqui que ele está fazendo o sistema do jogo e tal. Ele pediu pra mim gravar pra ver mais ou menos a aceitação de vocês, de como vai estar do jogo, entendeu? Então, mano, primeiro de tudo, já deixei de se inscrever no canal, deixando o like de vocês e me falem aí, mano, o que vocês acham desse tema de, tipo assim, um jogo que você pode fugir da polícia e tal. Vocês acham que seria bacana ou como é que é? Vocês aprovam ou não aprovam? Eu gostei bastante, mano, do tema de fugir da polícia, principalmente porque tem bastante carro que você pode escolher pra fugir da polícia e tal, tá ligado? E, tipo assim, o jogo está numa versão bem beta mesmo, mas o desenvolvedor disse que vai, ele já tem a cidade ali do jogo quase pronta. Ele está com o pensamento de lançar lá pra semana que vem, entendeu? Porque isso aqui, ele me mostrou somente o teste da polícia e tal, da perseguição, mas a cidade e tal já está quase tudo pronta. Ele está pensando em trazer uma favela também, bem bacana mesmo pra você conseguir dar fuga. Não sei se ele tem nas ideias dele de colocar uma moto no jogo aí, né, mano? Mas o jogo está muito top mesmo, como vocês podem ver, tá ligado? Aparecem uns bugzinhos ou outros assim, mas é porque essa versão é aberta, é só do sistema. Mas vai ficar muito bacana, mano. Esse vídeo que eu estou trazendo pra vocês, pra vocês dizerem pra mim o que vocês acham, mano. Vocês acham que seria legal aí ele continuar com esse jogo e trazer esse projeto na Google Play? Deixa o feedback de vocês aí embaixo, porque o desenvolvedor vai estar lendo os comentários e eu também vou estar lendo os comentários e vou estar passando bastante coisa pra eles que vocês deixarem aí no descrição. Beleza, mano? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante, demorou? E não esquece de deixar aí na descrição o que vocês acham, se vai ficar da hora ou se não vai. Demorou? É nóis, valeu, falou e fui!